Gente, vocês precisam ir comigo para esse vídeo, pãozinho de queijo diferente, ele é recheado com queijo dentro Bora comigo e no final do vídeo não esqueça de dar aquele joinha, meu menino está abrindo mas está quente Então, bora comigo para a receita sem perca de tempo, eita já demorei demais falando Gente, hoje junto comigo vem aqui fazer um biscoitinho de porvilho, primeiro eu vou colocar aqui nessa vasilha de alumínio como vocês estão vendo Uma Duas Xícara e meia de leite Calma aí que eu já volto Calma aí, calma, calma, calma Vou colocar, gente, aqui, ó Dentro do leite Uma Duas colheres de manteiga Para dar aquele aroma ao nosso biscoito Por que na vasilha de alumínio? Calma aí, que não chega lá Vou colocar Olha aqui o tanto de sal Sal a gosto, viu? Para você ver que está no ponto O máximo aqui dá uma colher de chá, aquelas colheres pequenininhas de sobremesa Cheia, tá bom? Vou colocar aqui dentro E para dar aquele aroma no nosso biscoitinho Ó, meia colherzinha Pode ser também uma colher de chá, cheia também de açúcar, tá bom? E agora eu vou levar ao fogo E vou deixar ferver, viu? Tem que ferver Enquanto vai fervendo, eu vou pegando um porvilho É goma, tem lugar que chama goma É, tem porvilho doce Não é porque o porvilho é doce Porque o porvilho doce Tem uma marca Se você quiser fazer com porvilho doce, faz com porvilho doce Se você quiser fazer com porvilho azedo, faz com porvilho azedo Ah, mas é porque é azedo também, não É a marca que tem que ser dividida E tem que ser esnona Vou levar ao fogo, vou deixar ferver Enquanto isso, gente Eu vou pegar aqui É, já dei a minha bacia que eu gosto de fazer Aí eu queria pegar uma bacia que fosse um pouco baixa Pra vocês verem rolando Olha, tá valendo, vou passar uma aguinha nela Porque como aqui tem muita poeira E não é, como é que fala, forrada Aí essas telhas, elas soltam aqueles pozinhos de noite Então, é bom lavar, né Pra não correr o risco de sal antes do dia E avisando aí, gente Compartilha aí essa receita Você que não é inscrito, se inscreva no meu canal E deixando avisado aí pra você também Que caso você seme um mosquito antes Como eu sempre falo, não se espante Como a gente mora no Nordeste E é pra chuva, é é pra de muito mosquito Então, por mais que você faz a limpeza Eu limpo com aquela água sanitária A caseira que eu faço Gente, é muito boa Com um litro de água sanitária Eu faço render seis A sete, a dez litros Aí tem uns outros engredinhos Que eu coloco Que é muito bom pra limpeza Pronto, bacia limpinha Agora eu vou pegar ali o polvilho Enquanto a água tá fervendo lá Tem que ferver bem, viu, gente Tem que ferver bem Cadê o polvilho? Achei Aqui, gente, ó Esse é o polvilho doce Eu gosto de fazer com polvilho azedo Porque eu vou assar no forno Que meu marido foi comprar Só que não tinha o azedo Então eu vou fazer com doce também Que dá certo É só a gente fazer com jeitinho Ó, a marca é polvilho doce Tá vendo, ó Vai no mercado que você encontra Polvilho doce e azedo também dá a mesma coisa Tá bom? Não é porque a massa é doce, viu Já deixando explicado aí pra vocês Vou abrir aqui Eu tenho um quilo, gente Só que eu só vou fazer a metade Que é muito, viu Então se você quiser fazer um quilo todo Aí você dobra os ingredientes Do leite, tá bom? Mas a manteiga Você deixa a mesma quantidade Tá bom? O leite que você dobra A manteiga você deixa a mesma quantidade E se no lugar da manteiga Você quiser colocar óleo Você pode também colocar uma xícara de óleo Então vamos jogar aqui a metade aqui dentro Ó, a metade Que dá mais Que dá um Que tem um quilo Então eu vou usar meio quilo, né? Ó A metade Deixa eu mostrar pra vocês Ó Tá vendo? Agora eu vou olhar Se ferveu A nossa Nosso leite Ainda não ferveu Enquanto ferve Ó É porque ainda não tem o suporte de gravar Mas em nome de Jesus Deus vai aí me dar condição Eu vou tá comprando esse suporte Que é melhor Enquanto ferve Então eu vou pegar o ovo Porque eu preciso colocar ovo aqui Né? E lembrando, gente Nunca coloca o ovo diretamente Na vasilha Porque Senão você pode perder a sua massa Se esse ovo vai estragar Então eu vou me dar dor Poxa, isso aqui tá parecendo o outro de quatro Poxa Isso tá parecendo o outro de quatro Pois é, gente Eu peguei dois ovos E vou estourar nessa vasilha Nunca estoura diretamente na massa Porque eu já pensou Se o ovo tiver estragado Aí vai estragar a sua massa Né, gente? Eu vou colocar aqui Mas eu vou ver se precisa Se vai ser preciso Eu vou colocar esses dois ovos Vou despejar aqui Nessa vasilhinha Né? Se não for preciso Aí qualquer coisa Eu tenho mais porvilha ali Eu coloco, entendeu? Caso a massa ficar um pouco maior Caso a massa tem que ter um ponto De eu enrolar Ó, dois ovos aqui Aqui está a bacia E agora eu vou ver se ferver Eu já estava quase fervendo Olha, porque leite você sabe Mexou no fogo Ele ferre Vou pegar a colher aqui Para quando eu jogar o leite quente Aqui eu mexer Porque senão Quando você jogar o leite quente Você não pode mexer com a mão Porque está quente, né? Lembrando Esse avental Quem me deu foi minha filha Antes de vir para cá Para Delmiro Inclusive está temente Porque eu passo a mão aqui Ai, eu tenho que lavar esse avental Olha Ferveu, meus amores Ferveu, olha E acho que eu vou mostrar para vocês Eu vou virar a câmera um pouco Espera aí Depois eu volto Espera aí Eu vou virar a câmera Ferveu Está vendo, gente? Ó Tem que ferver bem Agora eu vou desligar E bora levar lá Eu virei a câmera para mostrar Deixa eu desligar Se não derrama Agora bora levar lá Para despejar Ferveu Você joga aqui, ó É Foi até bom Que dá para mostrar para vocês Mexendo a massa Porque daquele jeito Não ia ter como Porque a bacia é alta Aí você pega Ó Mexa Mexa bem mexido Você não vai deixar Esfriar totalmente Isso aqui Mas você vai deixar Esfriar só um pouquinho Para depois você estar Jogando os ovos Tá bom? Enquanto ele estirar um pouquinho Eu vou pegar o queijo Se você não quiser Colocar queijo Não precisa Mas enquanto ele estirar um pouquinho Eu vou pegar o queijo ali Que é um biscoitinho Tipo pãozinho de queijo Só que eu vou fazer esse aqui Recheado com queijo dentro Eu não vou misturar o queijo na massa Inclusive é com o meu queijo Que eu mesma faço aqui Tem aí no canal Queijo verdadeiro Que derrete Né? Esses queijos aí Queijo que de mentira Não que você coloca Para derreter Não derrete Pelo amor de Deus Né? Então é um queijo verdadeiro Às vezes também você está com vontade Aí você quer comer o queijo Você vai lá e inventa Aí vem um queijo assim Então meu queijo é queijo E além de verdadeiro É muito simples E fácil de fazer esse queijo É só você ter aquele leite De saquinho em casa Que dá para fazer também Quebra o gelo dele Não pode deixar nem quente Também demais Só para quebrar o gelo E com dois ingredientes Você faz o queijo Gente Só que tem que ser Com leite de saquinho Com leite de caixinha Não pode Olha como é que ficou Gente, tu viu? O que é que tem que estar Bem quente Ó Enquanto isso Gente Os ovos estão ali Né? Eu vou pegar aqui Que eu vou colocar Aqui nessa massa Deixa eu ver se tem ali Que é muito bom também Peraí Se você tiver em casa Você pode colocar Pronto Eu mexi bem Enquanto Aí vai esfriando Né? Vou pegar aqui Vou colocar aqui no meio Tá vendo? Uma vaguinha que eu vou deixar Aqui no meio E já vai Voltei gente Ó Lembra da Da garrafinha que eu fecho Aqui Para ficar bem lacrado Em minhas coisas Um pouquinho de Eu só tinha chipoca aqui Ó Um pouquinho de Fubá Um pouquinho de Fubá Eu vou ver aqui No meio Vou guardar Esse saquinho Que eu guardo Para quando acender Meu fogão a lenha Muito bom Pronto Fez aqui no meio Vou guardar Esse aqui Que eu vou precisar Também Para caso Já vai servir Para não fechar Meu pacotinho De polvilho Que está ali Né? Que sobrou Deixa aqui Eu vou virar a câmera Pera aí Joguei o fubá Gente Aqui ó Tá vendo? E agora aqui Eu vou colocar Os dois ovos Que eu bati Que eu Que eu já coishei E agora Eu vou precisar Usar as minhas mãos Para me mexer Essa massa Eu vou pegar assim Vou pegando assim Ó Até ela ficar Num ponto Por isso que é bom Você reservar Um pouquinho De Do lado Porque caso A massa ficar mora Você vai lá Colocar mais um pouquinho Ah mas Não tinha que ser Tudo na água Não tem problema Você pode colocar Um pouquinho depois Não tem problema não Ó Aí eu vou mexer Essa massa Até ela dar o ponto Para mim Enrolar ela Que eu vou fazer Laçado no foro Olha só Então pelo jeito Que vocês estão Percebendo aqui Ó Ó Eu vou ter que colocar Mais um pouquinho De De polvilho Ó Mais um pouquinho Para mim O subá Gente Faz o seu biscoitinho Ficar mais crocrante Você sabia Vou colocar mais um pouquinho Aqui de polvilho Vou virar a câmera Novamente Para mim Estar colocando E mostrando Para você Pronto Virei a câmera Olha Eu gosto Eu gosto de fazer Tudo direitinho Gente Eu não quero ensinar Nada errado Para você Para depois falar Ela ensinou errado E ela já está No ponto Praticamente Essa massa Mas eu vou colocar Só mais um pouquinho Para desgrudar Essa massa Que ficou na minha mão Ó Essa massa Que ficou na minha mão Aqui ó Para ela desgrudar Do jeito que as pessoas O cara não pode perder nada Né Já posso ir Com essa massa E lavar ela ali Na torneira Que vai Né gente Ó Esqueci de prender Meu cabelo para trás Não tem perigo De cair cabelo aqui não Ai gente Ó Pronto Desgrudei a massa Da mão E agora Olha Ela começou Só um pouquinho Vocês viram E eu coloquei Só um pouco Com minha mão mesmo Viu Ó E a massa Já ficou no ponto Viu Tá vendo meus amores Como é fácil Ó Ó A massa já ficou no ponto Ó Ela começou a desgrudar Aqui ó Ó É porque ela já está Boa para você enrolar E olha Que delícia Gente Olha Assado no forno Gente Para tomar com aquele Cafezinho É muito bom Né Fala a verdade Biscoitinho De porvir Deixa eu enrolar Aqui Eu quero que a massa Fica bem Sovada Lembrando Lembrando que isso aqui Não é pão Viu E lembrando aí Gente Que tem um pãozinho No canal Gente Que só vai Olha gente Vale a pena Vocês apertar no vídeo E subir para cima Aperta no vídeo Antes de subir para cima Você vai para outra receita Outra receita Outra receita Outra receita Gente É muito fácil Pãozinho Ele sai bem fofinho Gente Ele não endurece fácil Só Olha só o que vai nesse pãozinho Só vai água Fermento Açúcar Um pouquinho de sal Para dar aquele aroma Não vai leite Gente Não vai leite Não vai É Como se diz Meu pai Para lembrar E não vai ovo E nem manteiga Eu vou colocar mais um pouquinho Porque eu estou sentindo Que está grudando um pouquinho Só mais um pouquinho Mas lembrando Quando você for colocar o leite Ah mas eu não posso Colocar a manteiga Diretamente já Aqui não A não ser que você esquente a manteiga E coloque ela quente Se você colocar a manteiga aqui Do jeito que É É quando colocar água quente O leite quente Quer dizer Leite quente né gente O que tem gente que faz com água Aí o que vai acontecer Vai gelar a sua massa Então É melhor colocar a manteiga Diretamente no leite Para ferver Pronto A massa já está prontinha Está vendo Prontinha Nossa massa Do nosso biscoito Ó Agora o que eu vou fazer Como eu estou querendo É Ai meu Deus O que eu estou falando Como eu vou Rechear por dentro Com queijo Com queijo caseiro Que eu faço Eu vou Eu vou deixar Que a massa Eu vou untar a forma E já volto com vocês Viu Já me sujei todinha de emprego Meu Deus do céu Que meleiro Pronto Essa mesma vasilinha aqui Eu vou pegar Do queijo Já volto Tá Lembrando Quando você fazer Seu queijo Deixa ele corredado Sempre assim No paninho de prato É bom Sabia Ó Queijo caseiro Que eu mesmo faço Está vendo Ó O que eu vou fazer Eu vou pegar uma faca Aqui E vou Cortar uns pedacinhos Que eu vou rechear Por dentro No biscoitinho Eu quero que ele Saia recheado Por dentro Ó Os pedacinhos Mesmo Não sei o quanto Vai dar Esse biscoito Mas vou cortar aqui Se sobrar Ó E se faltar E olha só Eu estou fazendo Biscoito salgado Não é biscoito doce O que você já está Aparecendo aí Os mosquitinhos Gente Abençoado Pronto Olha Cortei uns pedacinhos Assim mesmo Está vendo E vou colocar Dentro do Do biscoito Vou deixar Isso ali Vou deixar Aqui do ladinho Aqui Caso eu precisar Dele Né Deixa eu pegar A forma Mas antes De eu pegar A forma Eu vou lavar Minhas mãos Logo Para quando Enrolar o biscoitinho Está melhor Eu estou fazendo Aqui na pia Mesmo Do lado Vou pegar aqui Minha mãozinha Né Meus amores É melhor Fazer as coisas Com uma lavada Tem coisa melhor E aí Achei melhor Fazer um negócio Aqui Vou tirar daqui Vou tirar daqui Vou jogar um pouquinho De coisa Embaixo Para queira grudar Né Para prevenir E vou colocar Minha massa Aqui Gente Ó Vou colocar Aqui Para ficar melhor Para vocês Verem rolando Biscoitinho Que ideia boa Gostaram Ai meu Deus Segundo de a gente gravar Ó Já está aparecendo Mosquito Meu Deus do céu Será que esses mosquitos Não perdoam um dia Pronto Olha só A cor do meu avental Olha só Queijo Está vendo Fazer assim Fecha esse avental Pelo amor de Deus Ai meu pai Porque polvilha Ele voa Gente Já vai direto Na coisa Eu vou pegar a forma Para me untar Minha forma Para me assar Mais biscoitinho Mas eu preciso De uma forma Grande Ah Coloquei ela no forno Ali Porque eu Assei em polvilha Coloquei ela embaixo Pronto Já peguei a forma Agora eu vou untar Essa forma Né Com a teiga Só que a teiga Está bom Viu E meus filhos Já estão ali ansiosos Estou fazendo Para eles tomarem Com café da manhã Eles já estão Entrando de férias Então hoje não teve aula Né Unta bem a forma Ó Só embaixo mesmo Viu Você não vai assar Você vai fazer Você vai fazer um pãozinho De quente Ó Untei a minha forminha Meus amores Olha aqui Está vendo Embaixo Agora Deixar ela aqui do lado Lembrando Isso aqui eu já usei Não vou precisar usar mais Cadê a coisinha Que eu gosto de fechar Para fechar Para não ficar derramando No armário O que eu vou fazer Ó Tem aí no canal Essa dica Pegar a tampinha ali Vou fechar Gente Vocês veem o nariz espirrando aí É meu filho Porque está um pouco gripado Aí fica Ah O nariz Nesse tempo Tem tanta gente gripando Olha aí A tampinha Fecha Está vendo Ó Fechou Fica lacrado Não tem perigo De estar Derramando no armário Ó Lacadinho E só Guardar Se você quiser fazer Um biscoitinho Tem aí no canal Biscoitinho de polvilho Doce frito É bom também Viu E o segredinho Fritar na panela de prensão Que é a panela de prensão A panela de prensão Gente Ela é alta A panela de prensão Ela é alta Ela é alta A panela de prensão E você fritando A panela de prensão Não vai correr risco De explodir Lá em você E sempre Não frita Com muito óleo Eu passei um pouquinho De manteiga Na minha mão Agora bora enrolar Os nossos Biscoitinhos Olha que ideia boa Coloquei no pratinho Né Ó Vixe Não precisava nem passar Manteiga Foi mole demais Aqui Ó o queijinho Aqui no meio Vixe Nosso Meu filho Vai amar Pão de queijo Mas recheado Por dentro Gente do céu Olha gente Olha Faça assim mesmo Com a mãozinha Ó Ó Não é bom deixar A massa muito seca Não gente Porque a massa muito seca Às vezes É Ó Ó gente Ó Queijinho Meio Ó Eu gosto de mostrar O passo a passo Por isso que as vezes Meus vídeos Estão um pouco Grandes Às vezes Esse vídeo Essa manhã É muito grande Eu não tenho paciência É porque eu gosto De mostrar bem explicado Tem gente que já mostra Assim E já Já termina E quando você já vê Já está no final do vídeo As vezes você não entende Direito a receita Ó Passo a passo Queijinho dentro Ó Passa assim Meu marido foi levar Minha filha na escola Que ela Ela ainda Não entrou de férias Coloque na sua forminha Já untada Olha como a massa Ficou macia Gente Molinha Ó E vai fazer uma coisinha Bem feita Com carinho Que coisa de comer Aí você tem que fazer Com carinho Né Ó Coloquei o queijinho Faço assim Com jeitinho O queijinho Não se capa lá de fora Mas se ficar Não tem problema Porque Gente Esse queijo meu Ele derrete Gente Tem mussarela também Que eu faço No canal Que derrete Também Tá bom Olha E tem uma mussarela Também que eu fiz Só que essa mussarela Eu fiz em São Paulo Na época não tinha muito leite E ela Ela faz maisena Ela é boa também Sabe Ela é bem saborosa Mas só que ela não derrete Entendeu Ela é bem goçosa Ela tem aquele cheiro Bem delicioso Só que ela não derrete Eu prefiro a original Mesma A própria Que eu faço E não é tão difícil Ó Enrola assim Deixa essa massa Massinha Não deixa massa Seca Não Pro seu biscoito Não ficar ruim Ó Coloque aqui Tudo na forminha Mostrando aí O passo a passo Para os meus amores O vídeo já está muito grande Meu Deus Daqui a pouco Vocês vão brigar Comigo Ai Mas Sousa está muito grande Ai Meu Deus É melhor Eu pausar um pouquinho Esse vídeo Tá vendo Meus amorezinhos Olha Meus amorezinhos Olha gente Que Deus abençoe vocês Tá Deus abençoe todos nós Ó Queijinho no meio Meu filho vai amar Mas se no lugar Do queijinho no meio Você quiser Misturar o queijo Na massa Também é bom Mas hoje é que Eu quero fazer assim Ó Eu tenho aí no canal Misturado o queijo Na massa Hum Gente Que delícia Gente Ó Queijinho Ó Faço assim Campaninha da mão Coloco o queijinho No meio Tá vendo Feixe Eita Tô sentindo Que tá um pouco Dá aquele jeitinho Que eu quero Minha massa bem molinha Não quero ela Aquela massa dura Eita Nossa Tô sentindo Que ela tá grudando Ah Mas o que aconteceu Jesus Olha Vai ser o jeito Eu passo Olha Vocês viram Olha Deixa eu passar Um pouquinho De manteiga Na minha mão Pera aí Meu Deus Já ficou muito Móli A massa Um pouquinho De manteiga Aqui ó Quero ver Lugar Olha Olha só Que situação Jesus Pronto Colocar aqui Pra fechar o queijo Que eu coloquei Né Ó Pronto Resolvi o problema Nada que não possa resolver Ó Tá vendo Olha gente Vou ter que Com a mão melada Acho que eu vou ter que Lavar essa mão Porque eu não gostei Ó Ó Eu vou ter que lavar Minha mão Porque tá grudando E eu vou passar Manteiga na minha mão Pra enrolar E já volto Com vocês Deixa eu mostrar Pra vocês Como é que tá ficando Ó Tá vendo E quando tiver Todos enrolados Meus amores Já temos Que tem aqui Querendo pousar Nas minhas coisinhas Meu Deus do céu Eu volto Com vocês Tá bom Tchau Daqui a pouco Eu volto Oi gente Voltando com vocês Tem o último aqui Gente Eu vou falar pra vocês Ainda sobrou queijo Ó Nesse último Eu vou colocar mais queijo E vou sortear De pegar o que tem mais queijo Será que eu vou ser Sua piada Ó Gente Eu vou falar pra vocês Quantos Tá vendo gente Faça com jeitinho Que dá jeito Tudo dá jeito Ó Se o leitinho Deixa o leite ficar bem quente O segredo pra massa Também não ficar mole E nem ficar grudando É você colocar bem quente o leite Esse também é um segredinho Gente Vou pegar aqui Com um buraquinho aqui Eu não quero que Que o queijo derrete e saia Ó aí gente Tá vendo Então já fiz Todos os meus pãozinhos de queijo Tô ajeitadinha aqui Porque eu não queria Colocar em outra forma Porque Pra não tá sujando mais vasilha Então vou contar pra vocês Quantos pãozinhos de queijo Recheado por dentro Deu Não vou precisar mais do prato Olha só Sobou bastante queijo ainda Ó Sobou bastante queijo Ó O queijo que eu cortei Vou deixar a casa Pra fazer alguma receitinha Né E vamos contar Quanto que deu Vamos contar comigo aqui Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Três Quatorze Quinze Seja Sete Dezessete Pãozinho de queijo Se você for comprar Um pãozinho de queijo Desse É Dois Cinquenta Três Reais E ainda Recheado por dentro Ainda vai ser mais caro ainda Então, eu mesmo comprei o meu porvilho Que um quilo de porvilho onde eu comprei É sete reais e pouco Pouco de manteiga que a gente já tem em casa, né gente? Pouco, que geralmente nós também temos em casa E agora é só nós assar Lógico, o gás tá caro, mas não demora, gente O máximo que esse porzinho de queijo assado Depende, se seu forno for muito bom Vinte minutos ele já tá assado Agora eu vou levar ao forno Deixa eu ajeitar, porque eu virei a forma aqui Quando a forma tá untada Aí os biscoitinhos ficam descendo E não quero que ele fique muito Não é bom você grudar muito pertinho do outro Não quero que ele fique longe Como a forma tá untada De manteiga Pronto, agora vamos levar ao forno Deixar assar E quando assar Vamos tomar com aquele cafezinho E quando ele tiver assado Meus amores Eu volto com vocês Vou afastar eles aqui Que eu virei a forma pra mostrar pra vocês E eles desceram Ficou muito junto Não é bom ficar muito pertinho do outro Não tem problema E depois é só se servir Lembrando que aí no meu canal Tem aquele biscoito Tem ele Tem também que eu fiz com água Também que é bom Também Coloca Tem também No lugar da manteiga Coloca óleo Também que é muito bom Também Bolo quente E agora vamos levar ao forno Não virar de novo a forma não Né? E voltamos com vocês Vou assar E quando tiver assado Eu volto Gente, que melequeira Daqui a pouco eles vão falar Ai, que molequeira Não, gente Olha só Que eu deixei voar Como é que fala? É Como você vai abrir O negócio Aí você Aí voa Porque a massa é muito fina Sabe? Aí ó Bora levar ao forno comigo E já voltamos Espero que vocês estejam gostando E lembrando, gente Não sei se vocês assistem Esse vídeo Teste ponto Porque esse vídeo ficou muito grande Né? Deixem nos comentários De que cidade Está chegando De que você é Pra me saber Até onde está chegando Os meus vídeos Tá bom? Beijo Vamos assar Que eu estou com fome Gente Olha só Gente Que delícia Olha lá o queijinho Tá vendo? Ele abriu em cima Olha só Gente Vale a pena Ou não vale a gente Fazer um pãozinho de queijo desse Tá assado Eu vou tirar do forno Viu? Olha só Olha gente Olha lá o queijinho dentro Gente Pãozinho de queijo Diferente Gente Fala a verdade Diferente Um queijo dentro Vale a pena Não vale Gente Olha só Gente Olha só Olha só O queijinho lá dentro Não vale a pena Meu Deus do céu Vou colocar isso aqui Mais perto Porque isso aqui Abriu também Olha só Meu Deus Que delícia Vou ter que tirar uma fotinha Assim gente Olha Com eles assim Olha Que delícia Olha Vale a pena O esforço Ou não vale O vídeo saiu grande Mas não valeu a pena Vem aqui Ah Eu vou Eu vou colocar o celular aqui Pra mim gravar Eu vou partir Pra vocês verem Gente do céu É bom demais Né Eu vou virar a câmera Tá Gente Agora eu vou colocar ele aqui dentro Dessa vasilhinha aqui de barro Gente Vale a pena O nosso esforço Olha Tá vendo que não gruda Não tem a forma Ele não gruda na forma Olha como é que ele fica assadinho Ó Ele ficou assim Porque ele já tá assado Viu meus amores Olha só Gente Fala a verdade Ai 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 Ainda tá meio quente Vou tirar a forma Vou colocar ali pra lavar Quente ainda E esse é o resultado Gente Do nosso pãozinho de queijo Pra gente tomar com aquele Cafézinho Numa xiquinha branca Gente Fala a verdade Gente Olha Eu vou virar assim Pra vocês Cafézinho do lado Apesar que ainda não coloquei café Mas vou colocar Que a garrafinha tá ali do lado E embora abrir Olha só Vamos abrir nosso queijinho Olha Pão de queijo Recheado Por dentro Olha Tá quente Não tá dando Não vou puxar gente Olha gente Falei pra vocês O queijo Que eu mesmo faço Que derrete Gente Olha que delícia Olha que delícia Tá quente demais Gente Olha que delícia Gente Ó Hum Muito gostoso Muito gostoso Hum Que delícia Que delícia Que delícia Esse é o meu vestido Hum Eu tirei o avental Que tava sujo Eu coloquei Ó lá Ó Hum 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 Ó que delícia Saindo Ó Hum 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 Então gente Vou tomar meu café Hum Hum Cafézinho Preto Eita É bom demais Hum 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 Muito gostoso Pão de queijo Pão de queijo Cadê o outro que tava O queijo vazando Ai o queijinho Tem vazou aqui ó Ó Pão de queijo Gente Recheado Por dentro Vale a pena Ou não vale Espero que vocês gostaram O vídeo tá um pouco grande Mas esse é o vídeo E Tchau Tchau Agora vai tomar café